Aquele que mais comprou, mais tem a chance de ganhar no show de prêmios da Cegapra. O nosso contemplado é um brinde surpresa. Primeiro é o brinde surpresa? É os dois? É dois de uma vez? Primeiro então vamos soltear uma hora e compras no valor de 150 reais. Mas o contemplado é o Rodrigo Cairo Silva. Rodrigo Cairo Silva, morador da rua Raimunda Lopes, Casa do Santão. Raimundo Rodrigo Cairo Silva. Vai levar um brinde, vale compras no valor de 150 reais da sala em construções. Aqui meu amigo, a sua construção é garantida. Próximo prêmio, bora. Próximo prêmio, sorteia, 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 sorteia. Sacode, sacode, sacode. Bora Cegapra. Torne-se você também mais um associado da nossa associação. E seja mais um da família Acegapra. Próximo contemplado é... Brinde surpresa. Brinde surpresa da sala em construções. Raimunda Pereira da Cunha. Moradora da Agrovila. Minha galera da Agrovila, o meu abraço, minhas considerações. A Imunda Pereira da Cunha. Moradora da Agrovila. Próximo, 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 próximo. É o Shopping Variedades. Em nome do nosso amigo Galego. Shopping Variedades tem tudo pra você. Tem brinquedo, tem uma loja com tanta variedade lá. Você encontra de utilidades, viu? 100 reais no monte aqui, meu amigo. Primeiro prêmio. Primeiro prêmio da Shopping Variedades é 100 reais no monte. Em frente aqui à Prefeitura Municipal de Praia Norte. Você encontra de ir tudo para o seu lar. Brinquedos e tudo de utilidades. Shopping Variedades. Vai levar... Vai sorteando aqui o seu primeiro brinquedo surpresa. É 100zão. É 100 reais. É 100 reais. É 100 reais aqui no show de prêmios da Ceiapra. Iracema Barros de Araújo Cruz. Moradora da rua São José. Iracema Barros de Araújo Cruz. Moradora da rua São José. Vai levar a 100zão aqui da Shopping Variedades. Shopping Variedades fazendo o seu sorteio de brindes aqui na... Nem mais uma edição da Ceiapra. São mais de 50 prêmios para você. Entre ele, uma moto, zero quilômetro. Bora. Acorda, rapaz. Sorteia, sacode. Lá vem mais um contemplado. E agora, galera? É o quê? Brinde surpresa, brinde surpresa, brinde surpresa. Bora ver quem era o contemplado. Maria Cícera Leal Santos. Moradora da Rua 3, Conjunto Popular, número 50. Maria Cícera Leal Santos. Vai levando os brindes aí da Shopping Variedade do nosso amigo galego. Próxima, próxima aqui em Supermercado Bom Preço. Em nome da nossa parceira Iris. Olha o cupom da ganhadora. Em nome da nossa parceira Iris. O supermercado mais completo da cidade é Supermercado Bom Preço. Lá você encontra de tudo. Secos e molhados. Frios. Congelados. Trigos, massas. E claro, aquele atendimento nota 10. Brinde surpresa do supermercado Bom Preço. Bora aqui, ajuda aqui. Bora aqui, pessoal. Cadê? Bora, ajuda aqui. Bora, ajuda aqui. Bora aqui. Tira o cupom. Bora, tira o cupom. Bora lá do supermercado Bom Preço na Avenida Benjamin Constante. Em nome da nossa parceira Iris. Supermercado da família. Tem nome é Supermercado Bom Preço. Ganhador, ganhadora. Geronilson Afarias. É morador de São Félix. Geronilson Afarias. É morador de São Félix. Deixa aqui meu abraço especial da família Asegapra. Pra toda a turma de São Félix. Geronilson Afarias. O brinde surpresa do supermercado Bom Preço. O mais completo onde você encontra de tudo. Ô Samira, foi o problema aqui, foi uma queda na internet. É, queda na internet, né? É porque uma internet residencial, ela interferiu aqui. E eu não trabalho com internet residencial, eu trabalho com dados móveis. Porque a internet residencial, ela não presta. Só pra você ter ideia, o quanto que eu gosto de vocês. Eu pago um pacote de internet top, pra poder fazer esse trabalho pra vocês. Um beijo de tudo, meu amigo. Um abraço. Margarida, um abraço, professora Margarida. Um beijo pra você, professora Margarida. Tem de tudo, Margarida. Variedades, em nome do nosso amigo Guilherme Alonja, tá bem aqui pertinho de você. Lembrando que já saiu uma moto de lá da Tem de Tudo, Variedades. Olha, professora Maria Antônia tá ali com os dedos cruzados. Bora ver quem era o contemplado. Ou a contemplada. Você comprou um latente de tudo, Margarida. Olha só, você tem a chance de ganhar um brinde surpresa. Quem é o pelisado ou a pelisada do show de prêmios da Cegapra? Quem, 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 quem? Pois é, só lembrando, galera, que aqui, alguns meninos, alguns instantes, né? Vai começar, vai começar os prêmios mais valorosos. São três televisão, são três televisores que tem duas polegadas, dez bicicletas e uma moto. O nome, pegou o trevo de quatro folhas, comprou lá na loja do Tem de Tudo, Variedades do nosso amigo Guilherme. Vai levando um brinde surpresa. Tem mais um piques de cem reais, tem mais um piques de cem reais, já tem de tudo, Variedades. Tem de tudo, Variedades, Novidades ou Variedades? Novidades. Tem de tudo, Novidades, tem de tudo, Novidades. Uma loja bem conceituada. Tudo que você procura tem lá. De presentes, variados, é, é, presentes. Lá você vai encontrar pisca-pisca, lá você vai encontrar artigos para presentes, artigos de utilidades. Tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. Tem brinquedos em geral. Em nome da nossa amiga Margarida. Professora Margarida, um beijo para você, minha querida. O cheiro. Tem de tudo, Novidades. Tem o piques de cem reais agora na lata. Cenzão, cenzão, cenzão. Agora, cenzão, agora. Acorda, Praia Norte. Daqui a pouquinho tem a moto. Quem vai levar, quem vai levar, quem vai ser o contemplado, quem vai... É cenzão, 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 cenzão. Tá bem aqui do lado, tá bem aqui do lado, só para entregar para o dono. Leila Gomes de Souza. Leila Gomes de Souza. Lá lá, dona da Vila Bumona. Olha, tá bem aqui a dona do dinheiro. A dona do dinheiro já chegou, não esperou não. Só lembrando que agora os brindes surpresa acabaram, né? Agora vai ser as bicicletas, as televisões e a moto. Só lembrando que agora vamos sortear as bicicletas. As televisões, 32 polegadas. Agora só um pouquinho de forró aqui, hein? E agora vamos organizar aqui. Os brindes já encerraram. Os brindes, certo? Agora, vamos seguir aqui o cronograma. Vamos só dar uma relaxadinha bem aqui, já que nós voltamos. O Carlos vai emagrecer um pouco. Vamos dar aqui o Globo. E o Rubinho vai ter que cantar aqui. Vamos lá, tá lá cochilando. Fortaleza, olha. Venha fortalecer o comércio local. Seja mais um associado da CEAPRA. Torne-se mais um da equipe da CEAPRA. E venha participar dessa equipe que hoje, meu amigo, o povo aqui tá fazendo a diferença. Certo? Rubinho. Canta um pouquinho pra nós aí. Esquenta o esqueleto da galera. Esquenta o esqueleto da galera. E o daqui a pouquinho tem muita coisa boa ainda mais pra você. Tudo bem? Show de prêmios da CEAPRA. São mais de cinquenta prêmios. Edição 2024. Bora, segura-se, menino. Quem vai levar a moto aí, levanta a mãozinha pra cima. Vem a Norte. Vem a Norte. Eita, meu povo. Boa sorte a todo mundo. Segura, vai, do senhor. Eita, uma revolta. A CEAPRA. Vagaria, ela vai pra barra. Vagaria, ela vai pra cima. Vai zombando o NB. Vai subir a denarinha. Vagaria, ela vai... Vai, lembra do senhor? Vai zombando o NB. Vai subir a denarinha. É no Gimeco, eu não botei terra. 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 Portal. Antônio Veras aí. Vagaria, ela vai pra barra. Vagaria, ela vai pra cima. Vai zombando o NB. Vagaria, ela vai pra cima. Vagaria, ela vai pra barra. Vagaria, ela vai pra cima. Vai zombando o NB. Epa, Miono, tá no... Era de meu gão, eu não botei terra. O Miono tá nois pra quebrar uma cadeira de novo. O cara mais famoso de Praia Norte chama-se Miono. Eita, Miono. Era de meu gão, eu não botei terra. O Gimeco, eu não botei terra. O Gimeco, eu não botei terra. O Gimeco, eu não botei terra. Segura, eu quero ver morar. Vai já começar novamente, Samira. Vai já começar. Vai já começar o sorteio, viu? O sorteio dos grandes prêmios. Bicicleta, televisores e a moto. Vagaria, ela vai pra cima. Você é minha morena, vou te fazer enlouquecer. Minha princesa pequena, vou fazer você gerir. Vou te pegar de medir, eu vou te levar ao céu. Vai se travar em bolsozinho, eu vou te levar ao céu. Você quer saber? Just me, I'm gonna fly. Porta aí, pelo menos, gravando tudo aí. Vamos ao vivo no canal do YouTube. Just me, I'm gonna fly. Vendo assim, vendo assim. Vendo assim, vendo assim. Eita pra nós, passei a praça, o Rogério Ciro Eu conheci uma berica, ela lavava a grita Ela falava comigo, entendi a grita Bora-se, bora, sorte pra todo mundo Na minha cabeça, ela só queria chamegar Quando teve gente, chamei, ou que chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Bora, cara, Silvano Bora, cara, Silvana Bora, cara, Silvana A CIDADE NO BRASIL Agora o negócio vai ficar bom, o negócio vai ficar mais sério Um abraço para os nossos amigos, nosso parceiro da SEAPRA, o Jaime Pinheiro Toda a sua família, que também deve estar assistindo a gente aí já lá do seu estabelecimento Ô meu amigo Jaime Pinheiro, nosso abraço, nossas considerações O nosso muito obrigado por fazer parte do projeto A SEAPRA E lembrando, queremos agradecer de coração pessoal As nossas empresas afiliadas da SEAPRA que estão aqui hoje Somando neste grande trabalho que hoje você comprou, você dedicou seu tempo E hoje eles estão fazendo esse presentinho para você Contemplando com esse show de prêmios, tá? Agradecendo em nome da favorita prêmio A Dega do Jorge Bikes e Motos Cleio de Cabeleleira Comercial Avenida Comercial Santana Compre Mais Quequeu Confecções Pag Menos Dani Closet Drogaria Gomes Farmácia do Jaime Fim no Trato Estúdio de Beleza e Perfumaria da nossa amiga Leidinha Hortipruti Moura Carisma Boutique Lemus A Dega Zero Grau Magazine Topper Se o nome tiver a aparecer, recebe o prêmio, viu? Se ganhar a moto, pode tiver... Se não tiver presente, mesmo assim, o prêmio será seu Ok? Não precisa você estar presente O único prêmio que precisa você estar presente é para o Pix Velojaria F. Sampo Mas os prêmios, se você ganhou, o prêmio será guardado e entregue a você, tá ok? E tem de tudo novidades Esses são a nossa equipe da SEGAPRA Equipe essa que está de parabéns Trazendo para você este chão de prêmios Que são mais de 50 prêmios realizados Entre eles, uma moto, zero quilômetro Agradecemos também o apoio do governo do estado do Tocantins Faciette, Pix, Secretaria da Indústria, Comércios e Serviços do Estado, CDE E CDE Mais uma vez, agradecemos a você que está fomentando o comércio local Continue comprando Continue fazendo a sua parte Sabe por quê? Porque você compra e você ainda ganha a prêmios Esse é mais um trabalho voltado dos nossos parceiros Em nome de Fernando Em nome do nosso amigo Guilherme Em nome de toda a equipe da SEGAPRA Lembrando, olha só Aqui dentro do nosso globo da nossa urna Tem mais de 40 mil cupons 400 blocos de 100 Dentro dessa bichinha aqui Eu acho que o próximo ano o Fernando mais o Guilherme Vou ter que fazer o outro 25 quilos de papel aqui dentro, meu patrão O Jair Silva não saiu nenhum Bora, bora Ombora pro chão de prêmios Bora pro chão de prêmios da SEGAPRA Um abraço aí pro Edmar Nogueira Edmar Nogueira está assistindo diretamente de Minas Gerais Um abraço, Edmar Deus abençoe, viu? Só lembrando que a gente agradece a audiência de cada um de vocês, tá ok? E aquilo que eu vou falar pra vocês É que o que a gente pudesse estar melhorando A gente vai melhorar, tá ok? Um abraço E já eu quero agradecer a todos vocês, entendeu? Tamo junto Já vai começar os melhores prêmios, tá ok? As bicicletas, que são 10, né? São 3 TV de 32 polegadas E uma moto zerada Tem mais de 40 mil bilhetes aqui dentro, meu filho Olha a moto aqui, já tá com a chave Só no ponto do caba, meteu no dedo ali na bicha pra ir embora Em nome do nosso amigo Portal Antônio Veras Tamo junto Tá com o link ao vivo no YouTube Obrigado Obrigado ao secretário Lucival Miranda Obrigado também ao nosso amigo Miolo Obrigado à gestão municipal Obrigado a toda a equipe Nesta ação da Cegapra Agora é os principais prêmios Agora é os prêmios principais Agora vamos começar Os prêmios principais Agora são os principais prêmios, filho, fique ligado Primeiro É uma bicicleta aro 26 21 velocidades Cruze os dedos Roda o globo agora Porque começou o show de prêmios da Cegapra Uma bicicleta a 26 marchas Começou Fique ligado Um abraço Vamos compartilhar, curtir E comenta Portal Antônio Veras Levando qualidade e imagem pra você É uma bicicleta a 21 marchas É uma bicicleta que você vai levar agora Quem será o contemplado Vamos abrir o globo Vamos abrir o globo Vamos abrir E agora? É agora pessoal Cruze os dedos Olha a C.A. Pra entrega no primeiro prêmio É uma bicicleta a 21 marchas Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai ser o sortudo? Quem vai ser o contemplado? A primeira contemplada é a Flávia Regina Flávia Regina Endereço Rua São José Rua São José Flávia Regina Comprou na sala em materiais para construção Leva o primeiro prêmio Uma bicicleta a 21 marchas É a famosa Tati Duarte Irmã da Leuda Tati Duarte A primeira contemplada já saiu Bora pro segundo prêmio Olha, comprou lá Comprou lá Acreditou e saiu o prêmio Outra bicicleta Mais uma bicicleta de 21 marchas Mais uma bicicleta Cadê? Cadê? Tati Duarte Com o apoio do governo do estado do Tocantins E dia 23 Mais uma bicicleta Vamos ver quem Quem é o contemplado Bora, bora, bora Comprou no bom preço Supermercado Comprou no bom preço No bom preço Supermercado E Declã Martins Araújo E Declã Martins Araújo E Declã Martins Araújo E Declã Martins Araújo É o Dedé Nosso amigo Dedé 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 do Ney Ganhou uma bicicleta zerinha No show de prêmios da Ceabra Seja mais um Seja você também mais um Contemplado Continue comprando Nas nossas Nosso comércio local Faça como a maioria Tem mais de 40 bilhetes aqui dentro Você acreditou E você pode ser mais um contemplado O Pix de 100 reais Para quem estiver presente Quem não estiver presente O cupom vai e volta É pra quem estiver presente Pix de 100 reais Pix de 100 reais Olha o Globo aí Com mais de 40 mil bilhetes São mais de 20 quilos aí De bilhetes gente O que que você tá esperando Venha fortalecer o comércio local Vambora 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 Menino Quem vai levar o Pix Agora o Pix de 100 reais Comprou a onde? Comprou no comercial Pague menos Franciane dos Santos Franciane G dos Santos Comprou no comercial Pague menos É lá a Avenida Alto Bonita É lá a Avenida Alto Bonita Ou não tá? A Anne Cadê você Anne da Carmelita? É um Pix de 100 reais Já dá pra fazer a sacola Só ganha quem estiver presente Lá vem Lá vem Olha o 100 Olha o 100 chegando Olha o 100 chegando Olha o 100 Cadê? Cadê? Que o locutor tá cego Que eu não tô vendo Ah, tá vendo Bora Tá chegando Cadê? Cadê? Cadê a mão, Franciane? Bora, Franciane Olha a chuva Olha a... Tá não? Vai voltar Bora, bora, bora Sem mais delungas Sem mais delungas Um Pix Bora, um Pix de 100 reais Gira, gira, gira Gira, gira 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 Bora, bora, bora Roda, roda, roda Bora, roda aí Roda aí, roda aí Que o povo tá com fome O povo quer ainda Curtir o rubinho dos teclados Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Bora lá Bora lá Bora lá Essa é mais um sorteio O nosso apoio do governo Do estado do Tocantins Fortalecendo Junto com a gente A nossa parceria Lá no Comercial Avenida Saiu o ganhador Comercial Avenida Comprou E vai levar Um Pix de 100 reais É o nome da... Povoado Camarão Eu só quero agradecer vocês pela audiência, viu? Obrigado, de já quero agradecer Um abraço Maurilene Ribeiro da Silva Não foi? Bora, 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 bora Só sai se tiver presente Isso aqui Só sai se tiver presente Prêmio Móveis e Eletros Alô, meu amigo Jaime Alô, Relojaria F Santos Um abraço pra toda essa galera Rejane da Pai Rejane da Pai Souza Alves Comprou na favorita Rejane da Pai Souza Alves Comprou na favorita Tá presente, tá presente Pra levar o prêmio Tá presente, tá presente Chegou a primeira contemplada do Pix de 100 reais Chegou, chegou, chegou Roda, roda, bora, 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 bora Mais um Pix É cinco Pix, né? Agora é uma bicicleta Bora Agora é mais uma bicicleta Uma bicicleta mountain bike Dezoito Dezoito Vinte e uma velocidades Vinte e uma velocidades Agora mais uma bicicleta Comprou aonde? Que comprou lá no Supermecão Compre mais que que eu Quem comprou no Compre mais que que eu Foi a Neuza Braga Lima Neuza Braga Lima Na rua João Pedro Gonçalves de Lima Lá vem a mãe do meu amigo Júlio Ganhei uma bicicleta Vinte e uma marchas Vinte e uma marchas Qual o próximo prêmio meu amigo? Próximo prêmio meu amigo Guilherme Outra bicicleta Guilherme Guilherme Fora Guilherme Mais uma bicicleta Comprou mais uma bicicleta Comprou na Bikes e Motos Comprou na Bikes e Motos É a Rita P. Delmondes Já foi a primeira contemplada agora de novo Comprou, acreditou Comprou, acreditou Vai levar mais uma bicicleta Rapaz Rita Delmondes Agora é uma TV trinta e duas polegadas Uma TV trinta e duas polegadas Alô meu amigo Gilzinho Rapaz Moço Agora você vai pedalar Não tem desculpa Mais uma vez informando Se não tiver o documento aqui no cupom Cupom cancelado Precisa estar pelo menos com o documento Certo? Olha, quem vai levar Uma TV de trinta e duas polegadas Comprou Comprou na favorita É a Glaucineide A Gomes Glaucineide A Gomes Glaucineide A Gomes Vai levar mais uma TV de trinta e duas polegadas Com chão de prêmios A senha pra Quero ver o louco A torcida vai sair o dele Rapaz Glodivão Lá foi Quatrocentos bilhetes Que eu comprei lá A Rita Todo Seis horas da manhã A Rita Chega com Com o número do Pix O Clodivão Pra enviar Próximo, próximo, próximo No show de prêmios A Ceapra Quem é que vem Meu amigo Guilherme Mais uma bicicleta Vinte e uma marcha Gente Mais uma bicicleta No show de prêmios A Ceapra Com apoio do governo Do estado Do nosso Tocantins Música Comprou na Relojoaria F Santos Comprou Acreditou Professor Fran Francisco Francovaldo! Professor Francovaldo, uma bicicleta. Vai levando uma bike zerinha, zerinha, zerinha! Professor Francovaldo comprou na Relojoaria F Santos, acreditou e tá aí mais um contemplado! Quem é que vem agora, Guilherme? Outra bicicleta de 21 a marcha zerinha, gente! Da Bikes e Moto, comprou na Bikes e Moto! Quem leva, quem leva, quem leva! Gesso Gomes Madeiro! Gesso Gomes Madeiro! Que isso, Gesso! Para com isso, Gesso! O Gesso, irmão do nosso amigo Naldo Madeiro! Aqui atrás tava só esperando a bicicleta dele! Gesso Gomes Madeiro! Acaba de ser o contemplado e levar mais uma bicicleta! Gesso Gomes Madeiro, irmão do Naldo Madeiro! Compre nas lojas participantes, fortaleça o comércio da nossa cidade! Gesso Gomes Madeiro! E você ainda participa do show de prêmios a ceia pra todos os anos! Gesso Gomes Madeiro! Gesso Gomes Madeiro! Gesso Gomes Madeiro! Gê! Grä! Agora, agora, Guilherme! G Já vai dar uma economizada e vem O nosso amigo Serapim Patrocinou 5 metros de areia Já não vai se preocupar Com a questão da areia E já temos com o corpão em mão Bora ver quem é que vai ser o contemplado Comprou no Norte Mix Comprou no Norte Mix O nome do cabra é o Hugo Gomes Quadros Hugo Gomes Quadros Morador da Rua 3 Morador da Rua 3 Está por aí nosso amigo Hugo Alô Hugo A loja que comprou foi no Norte Mix O cara vai mandar um abraço para a nossa amiga Stephanie Menezes Um abraço Só lembrando que você quer economizar Melhor para a sua cozinha Seu lar, vá na loja Top Veras A loja Top Veras dispõe de vender E vários artigos para Bora, 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 bora Guilherme Bora, 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 bora Guilherme Network A sua internet Velocidade De altíssima qualidade Olha só Olha só Comprou aonde Rapaz, acaba aqui Rapaz, o Bikes e Motos está Comprou na Bikes e Motos E vai levar agora um Pix de 100 reais É o Lucas Souza Lucas Souza Lima Lucas Souza Lima Lucas Souza Lima Comprou na Bikes e Motos O morador da Rua São Paulo Número 140 Lucas Souza Lima Está por aí? Lucas, está por aí Lucas? Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Lá vem o Lucas Olha só Olha só Olha só Tem mais prêmios Tem a TV 32 polegadas Tem muitas bicicletas ainda E tem a moto Gente Quem vai levar a moto? Agora é a bicicleta 21 Marchas Em nome da Prêmio Móveis e Eletros Em nome do supermercado Bom Preço Um abraço para a nossa galera E comprou na Norte Mix Materiais para a construção É o Antônio Carlos de Souza Almeida Vai levar uma bicicleta Antônio Carlos de Souza Almeida Número 110 É o Antônio Carlos de Souza Almeida Antônio Carlos de Souza Almeida Rapaz O Jairo Silva não sai Um abraço aí para a nossa amiga Rosinete Rosa 21 Marchas Vale Vamos no show de prêmios A sem abra Mais uma bike vai ser sorteada Olha mais uma bike É Jairo Silva O que está acontecendo aí? É o show de prêmios a 100 A Para meu amigo Você está de fora É o melhorzinho que está tendo Seja associado Você também participe Olha só quanta coisa boa por aqui Minha amiga Agora fugiu Ariana Não é memória Comprou Comprou na Metal Norte Um abraço para nosso amigo Jason Rosilene de Araújo Rosilene de Araújo Montenho Rosilene de Araújo Montenho Está aqui atrás Está por aqui atrás do palco Ali a Rosilene A Rosilene comprou Só lembrando galera Que nesse final de semana Tem vários jogos Dois jogos Sábado E dois jogos No domingo E se Deus permitir Nós vamos estar transmitindo Um abraço Porque o dia da manhã Só pertence a Deus É a Rose do Hortifruti Ei Rose Agora vai pedalar Nossa amiga Rose Acaba de ganhar uma bicicleta Seja você também Um associado Ou associada Faça igual Nosso amigo Prêmio Faça igual a Camila Faça igual Nosso amigo Dedé Faça igual o Wagner Faça igual o Guilherme Agora é uma TV 32 polegadas Agora é uma TV Agora é uma TV 32 polegadas Um abraço Para nossa amiga Edmar Nogueira Faça igual a Leidinha Faça igual a Galera Internet Network Obrigado Só lembrando Para aquelas pessoas Que estão conectadas Esse canal aqui Ele vai estar Divulgando Ele vai estar Divulgando um programa Nós estamos montando O estúdio Para divulgar um programa No mínimo Duas vezes por semana Tá ok Doas polegadas Cadê a Josefa Vem Josefa Vem Josefa Vem seu prêmio Minha amiga Josefa Cadê você Cadê você Minha querida Comprou na Prêmio Móveis e Eletros Comprou na Prêmio Móveis e Eletros E vai levando Uma TV 32 polegadas Vem cá Essa aqui Recebe ou não Se não aparecer Recebe Recebe Não Se não receber Era o Pix O Pix Não receber Dona Josefa Vai receber Sua TV Não precisa estar presente Já saiu aqui O contemplado Tá na mão da Camila Já saiu o contemplado Aqui Tá na mão da Camila Como é o nome da loja Camila? A favorita Prêmio Utilidades pra você Tem por lá Não É o nome da loja Fazendo vendendo Um beijo da mulher Norte Mix Materiais Quem é que vai levar? Quem é que vai levar O próximo prêmio? Uma bicicleta 21 Igor Nunes Igor Nunes Santos Vai levar a bicicleta 21 Eu quero mandar um alô Aí pra nossa amiga Vereadora Ivo Nédio Comprou na Norte Mix Ivo Nunes Santos Ivo Nunes Santos Avenida de Crenilde Crenilde Ferreira Um abraço Vai levar uma bicicleta 21 marchas Quem tem mais? Cadê o Igor? Ó galera Só lembrando que nesse final de semana Nós estaremos ao vivo No estádio Municipal Pirão Em Praia Norte Tocatins Transmitido 4 jogos Dois sábados E dois domingos Ó galera de Minas Gerais Vão divulgando aí Que sábado tem Sábado tem jogo ao vivo Galera de Goiânia Todos que estão nos acompanhando Vão espalhando aí o link Informando pra galera Que nós vamos estar ao vivo Nós vamos estar Transmitindo jogos De final de semana Viu? Aqui do Campeonato Municipal De Praia Norte A gente tem que fazer toda uma prestação de conta E você só vai receber esse prêmio Quando a gente fazer a prestação de conta Conforme o documento que prove que você ganhou Então pegue o cupom e deixe na mesa da comissão Por favor Os cupom que voltou pra urna É os cupom que foi sorteado no brinde individual de cada empresa Agora os prêmios da associação Ganhou pronto Aquele cupom não volta mais Ok? Aldenira Aldenira Alice Boa noite Beleza? Todos entenderam? Ô meu amigo Filho do guarda-chuva né Pra galera que está acompanhando no portal Antônio Veras Quero deixar a minha saudação Em respeito a esses trabalhadores Que estão curtindo Ouvindo e assistindo a gente Lá em São Paulo Minas Gerais Em Goiânia Você de São Paulo Praia Nortense Você de Goiânia Você de Minas Gerais Praia Nortense Antônio Veras aí Registrando No melhor portal da cidade Um abraço a todos Um abraço a todos O show de prêmios Aceabra Associação Aceabra Deixa aquele abraço carinhoso em especial Saindo Um Pix De 100 reais Só lembrando que neste momento Já era o Silvio Mandou para todos vocês Que estávamos assistindo Um ótimo abraço Viu? Só lembrando que final de semana Final de semana Final de semana Nós temos Jogo Salvego Tá? Tá presente Tá presente Vai levar o Pix De 100 reais Vai levar o Pix Um abraço aí pra meu amigo Filho do guarda-chuva A rua João Cadê? Rua João Pedro Gonçalves de Lima Rua João Pedro Gonçalves de Lima O nosso amigo Antônio Ramos Araújo Antônio Ramos Araújo Cadê? Tá alguém responsável aí? João Pedro Gonçalves de Lima Ah, tem que ser O Pix tem que Ah, tá O Pix tem que ser ele Se não tem Volta de novo Só os outros prêmios Que pode, né? Bom Ele tá descartado Rasgou Não tem CPF Nem RG Bora lá Bora lá Bora lá Sacode aí Sacode aí Gira 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 Daqui a pouquinho Tem rubinho nos teclados Pra você dançar Só lembrando que neste momento Estamos alcançando 10 112 pessoas Simultaneamente assistindo Obrigado Um abraço pra nossa amiga Edmar Nogueira Que Deus o abençoe Edmar Nogueira Nossa amiga Nossa seguidora Aquela pessoa Que fica sempre Curtindo o nosso trabalho Um abraço Edmar Um abraço Marijane de Lima A avenida Nossa Senhora de Carmo É o endereço da Bolsa Só lembrando Que final de semana Nós temos jogo Nós temos futebol Vigo no estádio municipal Aqui em Prano O campeonato municipal É aqui no portal Antônio Vera Network Network é a sua internet Está por aí Marijane Alô Marijane Marijane Chegou Chegou por aqui São mais de 50 prêmios Uma das maiores Uma das maiores premiações da edição Nossa amiga Marijane Ganhou um fixe 100 reais Agora vamos sortear Uma TV 32 polegadas Já está na mão Comprou Marrelo Jorri A F Santos Quem vai levar Uma TV 32 polegadas É Ozeny Barros da Silva Fazenda Eucalipto Ozeny Barros da Silva Ozeny Barros da Silva Da Fazenda Eucalipto Comprou na Rua Longe Oaria F Santos Quase que não fala Loco do rei Vamos lá Só lembrando galera Que nosso trabalho Fica disponível Nas redes sociais Para você Mais um beijo De 100 reais Valendo no show De premios A CEAPRA Deitado no seu sofá Alguém Quem vai ser o contemplado Esse só se tiver presente Comprou na Dani Closet E Kelme Carneiro Araújo Alô Alô Riquelme Tá presente Só leva se estiver presente É semzão Semzão Comprou na Dani Closet Comprou na Dani Closet Comprou na Dani Closet E vai levar o Pix De 100 reais De 100 reais De 100 reais Cadê? Cadê? Levanta a mão Se tiver Ah lá vem Tem que levantar a mão Quem tiver no fundo Lá vem o cabra Buscar os 100 reais Mais um Pix De 100 reais Aqui vai ser sorteado Tem aqui mais de 40 mil Tem mais de 40 mil cupons Por aqui São mais de 20 quilos Aqui de cupom Pra ser sorteado No show de premios Da CEAPRA Comprou na Premium Comprou na Premium Valdemir Rosa Rodrigues Comprou na Premium Comprou na Premium Ela é lá da Vila Tucum Valdemir Rosa Rodrigues Olha o nosso amigo Riquelme Riquelme Valdemir Rosa Rodrigues Nosso amigo Riquelme Que acabou de ganhar o Setor Vila Tucum É o nome? Ó galera O quanto de gente tem aqui É que tem muita gente Viu galera? Valdemir Vamos curtir aqui um pouco Valdemir E o Valdemir Valdemir acaba de ganhar Lá da Vila Tucum Tá por aí Levanta a mão Bem-vindo Vem buscar os 100 reais Meu filho Nosso amigo Riquelme Atenção meu amigo Fernando Mais uma vez Mandando um alô E um abraço especial Para as empresas afiliadas Da ACAPRA Em nome da Favorita Premium Adega do Jorge Bikes e Motos Cleio de Cabelereira Comercial Avenida Comercial Santana Compre mais que que eu Confecções Pague Menos Dani Closet Drogaria Gomes Eu fiz um 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 Um abraço Larissa Maria Feitosa Um abraço Deus abençoe Rosirante Rosa Antônio Ramos Araújo É o Toninho É rapaz O Toninho perdeu o Pix Rosas Ei Rosinete O Toninho perdeu o Pix Foi Olha Para valorizar o evento É Pessoa Santo O Zé Lambu está aqui Ele está aqui Eu te mostrei O Zé Lambu 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 Associação Para sortear o Pix De Duzentão Em nome do nosso deputado Jair Farias Vai ser sorteado Mas para quem tiver presente O Pix O Zé Lambu O Zé Lambu O Zé Lambu É agora, é agora, só ganha quem tiver presente Só ganha quem tiver presente Boa noite, Rebeca, boa noite E depois de... É, já, já, vai que o carro me mata do coração E depois desse sorteio aqui do... Ô, pausando a boiadura, pausando a boiadura, tá rogando a bola ainda Aí vem o sorteio da moto, meu povo Larissa Foi na fila o trato Um abraço aí pra nossa amiga Larissa Em nome da nossa amiga aqui, Leidinha Em nome da fila o trato Em nome da minha amiga Larissa Maria Feitosa da Silva Larissa do Sivanildo, um abraço, valeu Patrocinada pelo deputado Jair Forias Um abraço Quero mandar um abraço aí pra meu amigo Sivanildo Só lembrando que nosso amigo Sivanildo também tá prestando um ótimo trabalho Nosso amigo Sivanildo está prestando um ótimo trabalho pra comunidade de Pra Norte Eu reconheço, eu reconheço o trabalho dele E quero parabenizar o nosso amigo Sivanildo, meu Deus abençoe Um abraço aí pra meu concunhado, meu concunhado, o Wellington Souza Ferreira Um abraço, viu Um abraço aí, meu amigo Carlinho É o Carlinho e Samuel Que é o... Nosso amigo doutor Ei, Carlinho, rapaz Se liga aí, Carlinho, na parada, bicho Se liga aí Nesse momento nós estamos com 124 pessoas simultaneamente assistindo a nossa transmissão Sobe e desce, ó 224 pessoas Olha o pique Pois é, galera Só lembrando que eu quero agradecer a todos vocês, tá Silma Souza, valeu Antônio Veras, obrigado É Silma Souza Um abraço, viu Deus abençoe, tamo aí Tamo fazendo o que nós pudermos, viu Olha o alô pra seu bike Que vai ser inaugurada dia... Um abraço, DJ Eu quero agradecer a todos vocês Daqui a alguns minutos vai sair Vai ter café da manhã Uma moto facto 150, né 150 É uma YBR Olha, pra você ser um ciclista Um abraço, viu Vai ter um passeio ciclístico no dia da inauguração Vai ter um passeio ciclístico no dia da inauguração Prepara sua bike Olha, já prepara já Esses que ganharam Já aproveita e vai Viu No dia 23 de março Tem a inauguração da Say Bike Em nome do nosso parceiro Caio Caio, que bem de menino aqui, meu amigo Conserta a bicicleta Que monta a bicicleta Vai ter café da manhã E você é o nosso convidado Aí a concentração vai ser aqui, né Caio O passeio ciclístico vai ser Em frente mesmo na loja A concentração a partir das 8 horas da manhã Tudo bem? Só lembrando, galera Que nesse momento aqui, agora Vai ser Agora é a moto, galera É a moto, é a moto Segura aí, galera É a moto, é a moto, viu Olha, galera Agora é a moto, viu Olha a moto aí Agora é a moto, a moto, viu Agora nós vamos aqui pra perto Aqui agora, viu Só lembrando que agora Vai ser a moto, viu Que pulsa os tambores A emoção vai rolar agora Agora é a moto Vai socar, tem até foguete aqui Sandoval Posta Silva Um abraço, viu, cara Imperatriz Um abraço, Sandoval Um abraço Deus abençoe, viu Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Não, não vai pra frente Você que está nos assistindo No finalzinho de semana Ao contrário Escolha uma igreja pra você Fazer aquela visita Aquela merda e sua visita, viu Porque tudo que nós temos Nós devem o papai e o filho E hoje eu não sei qual é a edição Deus abençoe O pedido já deve ser a quinta Quinta edição, né Só lembrando que agora vai ser a moto Eu vou mostrar a moto aqui pra vocês novamente É a décima edição, né É uma facta Uma facta Nós estamos Décima edição Uma YBS E hoje está comprovado Décima edição E hoje está comprovado Sétima edição Olha a quantidade de gente E hoje está comprovado Que através Muita gente aqui De parcerias Só lembrando que tá Do governo do estado Através de parcerias Em nome dos nossos parceiros aqui Que vocês já ouviram Nas veiculações De carro Na veiculação De rádio E de redes sociais Certo? Acreditaram Aqui são os empresários Aconteceu Foram certeados por aqui Já tem duas motos Eu lembro que foram Foram Só uma, né Foram quatro, né Foram Eu lembro muito bem Pessoal Então A A A divertência que eu digo assim É que isso aqui pode se tornar ainda melhor Futuramente O que tiver no círculo pode ser o carro Pode Quem acredita Pode ser o carro Pode ser duas motos Entendeu? Pode Quem acredita E seus sonhos sempre alcança E pra isso Quem estar aqui Hoje presente Estará acreditando nesse sonho Você com apenas um real Que pode ter comprado uma balinha Você com apenas Vinte reais Pode ter comprado Algum produto Pode levar uma moto Como esses daqui já levaram Aí acreditaram Entendeu? O valor de uma moto Ela é dezessete mil Na nota fiscal E você pode ganhar Com Uma pequena quantia De você comprando No nosso comércio local E pra isso O nosso governo do estado Apostou Acreditou Igual nosso amigo Fábio Pra isso Você acreditou Pra isso Nosso comércio local Acreditou E hoje A partir de agora Praia Norte Vamos sortear Uma moto Zero quilômetro No valor De Vinte mil Reais Gira 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 Levanta a mão Levanta a mão Rubinho Levanta a mão Levanta a mão Praia Norte Porque agora Você vai ser completado Pra ganhar uma moto Zero quilômetro A moto Tá aqui com a chave A moto vai sair pra você Quem vai ser o campeonato Gira 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 No show de prêmios Da CEA Pra você Vai levar uma moto Zero quilômetro Quem é que vai ser Um belizado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora vai sair o nome Do contemplado Levanta a mão Quem acredita Que vai levar essa moto Levanta a mão Quem vai levar essa moto Agora O cupom já está em mão A associação Aceabra Vai lhe presentear Uma moto Zero quilômetro Comprou A favorita O cão O ganhador Ou a ganhadora Do show de prêmios A CEA Pra 2024 Vinte e quatro O contemplado Uma contemplada Mora Na rua Um Portal do Lago Um Portal do Lago Comprou Na loja Favorita O telefone É o meia três Nove Noventa e dois Vinte Nove Noventa e dois Vinte e seis Zero Um Cinquenta e quatro O nome do contemplado A contemplada Fala só o último nome Ela fala o Ela fala o O último nome É Oliveira Agora A dona da loja Vai contemplar O ganhador A ganhadora Vai caminhar Sara Sara Santos Oliveira Sara Sara Santos Oliveira É Camila É Camila É Camila Gente Olha como a coisa acontece Uma ganhadora De Augustinópolis Que ganhou a moto Foi contemplado Do Praia Norte E agora A ganhadora Da moto Um sorteio de Augustinópolis Um daqui ganhou lá Justo Um sorteio de Augustinópolis Um daqui ganhou lá É o comércio Rendendo É o comércio Rendendo Aqui no chão De prêmios A ceia A nossa amiga Sara Santos Oliveira A mulher não está nem aí Para pegar a moto Pelo amor de Deus Será? Um Sara A emoção era para você Vim pegar a moto Sara 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 Santos Oliveira De Augustinópolis 20 mil aqui esperando Esperando por você Sara Sara Rubinho Sara Taca o dedo aí Que a gente vai ligar Para ela aqui agora Vai esquentando esse povo Rubinho Bora ver se ela vai atender Não Não Recebe Recebe Se não tiver presente Vai receber Vai receber Viu Vai receber agora Gente não vou embora não Tem rubinho nos teclados agora É rubinho nos teclados Para a gente sacudir geral É Alô Alô Opa Tudo bom É a Sara Oi 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 Sara Foi a roupa que eu comprei lá Com o João Sara É a Sara da farmácia Alô É a Sara da farmácia Tá no bluetooth É a Sara da farmácia Que está falando Oi você ganhou a moto Sara Ei Quem está falando comigo Vai Quem está falando comigo Aqui é o Sara Sara É a da farmácia Isso Sara você comprou Na favorita premium Comprei Minha filha acaba de ganhar Uma moto zero quilímetro Lá da farmácia Alí minha filha E você não está aqui Para levar Logo essa moto Pilotando Vamos buscar agora Parabéns Sara A Aceabra É a empresa Que você acredita Continue comprando Nas nossas lojas Associadas E você Contemplada Que mundo Só lembrando Que neste momento Quem ganhou Quem ganhou Quem ganhou a moto Foi a Sara E nós continuamos ao vivo Agora nós vamos fazer a última entrevista Aqui E essa entrevista Era para finalizar Finalizar nosso trabalho Que Deus abençoe Obrigado por tudo Só tenho a agradecer Vocês Essas pessoas Que estão nos acompanhando Um abraço Viu Deus abençoe E só quero agradecer a vocês Obrigado gente Muita gente aqui Vocês estão vendo aí O fonte Que está ao vivo Juntamente conosco Deus abençoe Porque agora nós vamos dançar Com o rubinho dos teclados Obrigado gente Vamos fazer as entrevistas Fica com Deus Abençoe Viu Agora a gente vai vir Figura Segura Segura É já que ele está vindo aqui Viu Olha aqui Peça a galera Que está nos assistindo O nível de satisfação Que você está Ao ajudar A economia Do município de Brano Pessoal Boa noite É muita emoção Mesmo o prêmio Não saindo para a nossa cidade Mas a gente mostra A credibilidade A transparência Nossa cidade Nossa associação Está de parabéns Meu É muita felicidade Minha Dos outros comerciantes Todo mundo Meu É incrível A emoção Que a gente sente De dar um prêmio Sabendo que aquele Lá O cliente Não gastou Um centavo a mais Ele foi Comprou o material Dele E consequentemente Atingiu O limite Da cota Do cupom E nessa Está aí Ganhando uma moto Uma bicicleta Uma tv E outros É muito ótimo Eu fico até Arrepiado De tanta emoção Que eu sinto Nesse momento E por gente Quem tiver Perdeu Poderia estar aqui Ouvindo o Rubinho Excelente cantor Da nossa região O show Está perfeito No próximo ano Vai ser ainda melhor Eu convido Vocês todos Venham pra cá Vamos no nosso Conversa Acredite Preencha o cupom Corretamente Vamos deixar Esse negócio De Ah Não deixe Meu CPF Meu RG Nós vamos fazer Futuramente Amanhã Talvez depois Vamos queimar Todos aqueles cupons E vamos fazer Uma live Um vídeo E vamos mostrar Pra todo mundo Porque nós não queremos Interesse nenhum Em fazer alguma coisa Tambalagem Alguma coisa Transparência A associação Até hoje É transparente E muito obrigado Meu parceiro Aqui Esse é o cara Que vai fazer A cobertura Do campeonato municipal Ele vai dominar Ele é o cara Meus parabéns também Muito obrigado Deus abençoe Tamo junto Tamo junto Aqui Aqui é mais um unravel Tá aqui É de um Chegando Delegado Pra O L T T T Música 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 Música